Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar pra vocês de um produto diferente, de uma coisa que eu nunca falei aqui no canal Eu recebi faz pouco tempo pra testar, testei e vim falar pra vocês o que eu achei, que são as meias calças Meias calças? Meia calça spray da marca Bontom Eles enviaram em duas cores, o bege claro e o bege escuro, pra eu testar e mostrar pra vocês como que aplica Gente, é muito legal, dá uma super diferença O que é a meia calça spray? Basicamente é uma maquiagem pra sua perna Que vai durar aí a noite inteira quando você for sair, for precisar usar Não sai, gente, tem uma duração ótima e você pode usar tranquilamente na sua festa Se você quiser disfarçar alguns vazinhos, algumas manchinhas, cicatriz de machucado antigo Se você é uma menina que fazia muita bagunça na rua Então essa meia calça spray serve basicamente pra isso, pra cobrir imperfeições na perna Que você não quer mostrar, de repente numa festa mais chique, num lugar que você quer ficar com a pernoca bem bonita assim no vestizinho Eu testei e eu filmei pra vocês, eu mostrando em uma perna e a outra perna pelada Toda cheia de alergia, toda vermelha, com os vazinhos aparentes E vocês vão ver que a diferença é muito legal A meia calça spray tá disponível em duas cores, o bege claro e o bege escuro Por eu estar um pouquinho mais bronzeada, eu usei o bege escuro dessa vez Vou mostrar pra vocês como que é a aplicação Gente, é muito fácil Tem numa latinha de... parece tinta spray Que você agita, tem uma bolinha aqui dentro Você tem que passar na perna com uma distância de um palmo mais ou menos Pra não ficar muito concentrado em um lugar só E aí você vai aplicando, fazendo movimentos rápidos Logo em seguida você já passa a mão pra que o produto seja bem distribuído na perna toda Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?